E aí galera, beleza? Vamos lá com mais um vídeo do nosso canal e hoje, finalizando um ciclo, finalizando uma era, como vocês viram aí na capa e no título, o fim do mapa é a... Puxa, Abraão, como assim? O fim do mapa é a... Sim, do jeito que conhecemos. Agora, agora, agora nada mais, nada menos é do que ETS2, explorando a América. O slogan continua, né? O maior mapa da América Latina. Galera, desde quando o nosso amigo Restenho deixou de estar tomando conta se a oficina pode ser do mapa é A, por motivos de trabalho, o Clube Rotas assumiu aí a responsabilidade e veio acontecendo algumas mudanças, algumas alterações. O foco do game sempre era, do mapa na verdade, sempre era ser o maior, em tamanho mesmo, não tanto em detalhes, mas tinha várias coisas bem legais. Porém, agora, com a nova direção, continua sendo o maior mapa, em tamanho e estão sendo trabalhados os detalhes do bichinho. Procedimento de atualização de praticamente tudo para a prefab da galera do Clube Rotas está fazendo com que haja várias mudanças e mudanças drásticas, a ponto de não termos mais o nome A A estampado em sua logo. A logo agora é totalmente diferente. Show? Vamos que vamos. Nesse vídeo de hoje aqui, eu vim trazer essa notícia, né? Que o A A, como conhecemos, chegou ao fim. Não agora, né? Já teve várias mudanças aí. Vários vídeos já eram totalmente diferentes de como era antigamente o mapa é A. E agora, tem uma cerejinha no topo do bolo. O mapa que antes era 100% gratuito. Agora, para você ajudar no desenvolvimento do mapa, isso aqui sou eu que estou criando esse texto agora, hein? Você vai contribuir com um real mensal para estar ajudando a equipe do Clube Rotas a estar desenvolvendo esse grandioso mapa, Abraão. Como assim? A partir de agora, são R$3,00 para cada trimestre ou R$12,00 por ano para você estar utilizando o maior mapa da América Latina. E nesse vídeo, eu vou te mostrar todo o passo a passo, do começo ao final. Você primeiro vai ter que ativar, reativar ou criar a sua conta, ó. Primeiro passo, novo site Clube Rotas a entrar. Vou clicar aqui em criar conta. Cara, muito fácil. Vamos lá. Prezei minha conta. Abraão. Está aqui, né? Abraão Gamer. Está meu e-mail. Meu e-mail já está aqui já. Vamos clicar em criar. Vamos ver, né? Se a gente já tem conta. Ó, foi enviado um e-mail para Abraão Gamer. Por favor, verifique o botão. Abraão Gamer. Abre o caixa de fósforo. Eu vou abrir meu e-mail. Vou dar um corte e a gente já continua. Você vai clicar aqui, ó. Ative sua conta. Vai abrir aqui. Vamos criar uma senha. Não quero essa senha. Quero essa senha daqui. Será que é a mesma senha? Vamos ver, né? Ativa a conta. Se for a mesma senha, ativa. Se não for, a gente vai ter que fazer de novo. Ó, vamos lá. Temos aqui, ó. Histórico de pedidos. Eu ainda não tenho nenhum pedido. Se eu possuo assinatura recorrente. Vou aqui em gerenciar assinaturas. Porém, eu não vou ter assinaturas, pessoal. A partir do momento que o site foi atualizado. Tudo que você tinha foi deixado para trás. Vamos clicar aqui no clube rotas. Para voltar para a página inicial. Quando tem o nome e conta aqui em cima. Você já está logado. Se não, estaria o nome entrar. É só você descer um pouquinho aqui, ó. E aqui temos o Rotas Brasil. Que é o mapa da galera do clube rotas. E daqui para trás é o antigo EAA. E o novo. Vamos lá. Deixa eu só voltar aqui. Explorando a América. É o mapa EAA. Agora é Explorando a América. Ou pode ser EAA também. Mas agora está mais explícito. Vamos lá. Tem três planos. Rei da estrada. Deixa eu apertar contra aqui para ir abrindo. Carga pesada. E o estradeiro. Beleza? Tem acesso a todas as atualizações do seu mapa. Aqui. Ganhe mods diversificados direto em sua conta. Concorra a prêmio toda semana. Beleza? Vamos lá. O primeiro aqui. Rei da estrada. Olha os valores. 287 para o plano anual. E 143 para o plano semestral. Isso aqui é para vocês ajudarem de uma forma grandiosa aí. Ao desenvolvimento do mapa, pessoal. Vamos fechar. Vamos para o carga pesada. Valores. 59,40 semestral. 6,6 mil. E 118,80 anual. Carga pesada. Detalhes. Vocês vão ver aí. Entrem, cliquem, dêem uma lidazinha. Tirem suas dúvidas. Beleza? Aqui eu não vou expandar muito. É o que a gente vai estar fazendo agora. O estradeiro. Que no plano trimestral são 3 reais. E no plano anual são 12. Vou estar fazendo a assinatura nesse vídeo do plano anual. E vou estar mostrando para vocês como é que vai ficar aqui exatamente os procedimentos para você fazer. A assinatura. Depois o download dos arquivos. A instalação. Mesma coisa. Nesse vídeo é só para apresentar aqui o novo site. Deixa eu até fechar essa primeira página aqui. E vamos que vamos. Plano estradeiro anual de 12. Já estou com minhas informações no meu cartão. Aqui eu vou fazer via cartão. Fazendo o meu cartão virtual, claro. Que eu faço. Sempre eu faço. Aceto compras e bloqueio mesmo. E indico você fazer da mesma forma. Cheguei aqui. Está marcado. Cobrança anual. É a renovação automática. Suspensões ou cancelamentos. Quando você quiser. Se você quiser deixar inativo. Para daqui a um ano. Você ser avisado. E assinar novamente. Dependendo do valor. Você quem vai escolher se sim ou não. Você vai desmarcar a opção de renovação automática. Lá dentro. Depois que finalizar. Mas eu vou deixar tudo certinho aí. Adicionar o carrinho. Já veio para o lado de cá. A gente vai clicar aqui em finalizar compra. Para 12 reais pessoal. Um ano de mapa. Com todas as atualizações. Que hão de vir. Beleza? Tem a opção do Paypal. Você já utiliza o seu Paypal. Vai ser bem mais rápido. Com certeza. E tem a opção. De fazer o seu cadastro. Para estar adicionando o seu cartão. Vou fazer o meu cadastro aqui. E a gente volta na próxima tela. E continuar. Pagamento. Dados iniciais. Nome, sobrenome e endereço. Beleza? E voltamos na próxima tela. Depois de ter preenchido os dados iniciais. Pessoal. A gente vem para essa tela aqui. E você vai informar seu CPF. Site 100% seguro. Pessoal. Não precisa ter medo. Beleza? Você vai colocar seu CPF. E as informações do seu cartão. E a gente volta na próxima tela. Lembrando que tem que marcar essa caixinha aqui também. E deixar ela marcada. Chegou aqui. Eita. Eu passei direto. Quero fazer Paypal. É só marcar aqui e fazer. Quero fazer Pix. É só fazer aqui. Eu vou fazer por cartão. E vamos continuar. Após finalizado. Os arquivos estão prontos para download. Minhas confirmações de pagamento. Vamos voltar aqui a loja. Onde que fica os meus arquivos? Vem aqui em conta. Aqui ó. Já mostra aqui ó. Histórico de pedidos. É só eu clicar aqui ó. Na numeração. E aqui. Estão. É. Todos os arquivos. Que eu tenho. Que eu tenho disponível. Para. É. Baixar. Beleza? Pessoal. É. Se você quer. Aprender. Como baixar esses arquivos. Instalar. E colocar para se divertir. Vou estar gravando um próximo vídeo. Para esse não ficar tão longo. Mais longo do que já tá. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí. Dessa novidade. Compro logo aqui nos comentários. O que você achou. Vou estar respondendo cada um de vocês. E é isso aí pessoal. Nesse vídeo já é só. Um forte abraço. E. Valeu.